Sejam muito bem-vindos, junto de nós já temos o bailinho dos Centros de Convívio da Rebeirinha e junto de mim também tenho o Osvaldo Lima que foi responsável aqui pela letra das cantigas, pela música. Como é que é aqui essa responsabilidade, porque a música faz grande parte aqui dos bailinhos? Boa tarde, antes de mais, obrigado à Vitec pelo convite e um bom carnaval a todos. A letra não é minha, o meu pai que se chama também Osvaldo Lima, eu também sou Osvaldo Lima e o meu pai que fez a letra e faço as músicas. Respondendo à sua questão, é diferente, tem que ser uma música bastante mais pensada e mais criada propositadamente para as pessoas que estão em palco. Não pode ser músicas com muito andamento, porque as pessoas também já têm uma certa idade e tem que ser umas músicas que o povo consiga interiorizar a linha melódica. Nós se sairmos muito do registro musical e formos para aquelas músicas que atualmente soube no carnaval tradicional, poderá ser um pouco exagerado, na minha opinião, para o carnaval da terceira idade. Falava aqui do seu pai, então isto é a prova que o carnaval percorre gerações, uma tradição que vai de geração em geração. Sim, na nossa família já vem do bisavô, que infelizmente já morreu, ainda tem uma avó também que saía a tocar violão, pois passou para o meu pai e agora sou eu e ele, por cima dos palcos. Aqui temos muita gente nova também, essencialmente, como tocadores. É a prova que o carnaval está longe de morrer? Sim, felizmente. Felizmente têm cada vez mais jovens. Eu penso que teve uma altura que estavam a aparecer poucos jovens na área da música e principalmente na área do carnaval. As pessoas procuram às vezes mais aqueles instrumentos, baterias, guitarras elétricas, baixos, que é que é que os instrumentos da moda que dá para tocar quase todos os tipos de música. Aqui estava um pouco a cair, mas penso que o carnaval nos últimos 7, 8 anos deu uma roupagem muito diferente ao carnaval e tem tido cada vez mais jovens e ainda bem que tenha acontecido, porque a verdade é que se não for os jovens que vão segurando as tradições, depois acaba por morrer tudo. Normalmente há aqui uma distinção entre os bailins mais tradicionais, que normalmente levam mais instrumentos de corda e os outros que já optam por levar sopos. Qual é a sua opinião em relação a isso? Valoriza-se o tradicional aqui no bailinho dos Centros de Convívio da Ribeirinha? Eu vou dar a minha opinião pessoal. Se todos tivéssemos o mesmo gosto, a gente não ia lá nenhum. Eu gosto de ter um bailinho tradicional que tenha um agredião, cordas e no máximo flauta. É isto que eu convido para os grupos onde eu estou. Pessoalmente não gosto de bailinhos, assim, de sénior, com muitos instrumentos. Isto é a minha opinião. Já no carnaval tradicional, era assim, era assim, o antigo era tudo assim à base de cordas e depois foram-se introduzindo as teclas. Hoje em dia, quando aparece um bailo desses, já quase ninguém gosta, porque o carnaval levou uma volta a 90 graus. Isto agora é quase uma competição. Se um tem tuba, hoje tem que ter duas. Se um tem trompeta, hoje tem que ter quatro. Se não, enfim, é melhor a gente passar ao próximo assunto. Isto é uma opinião pessoal. Eu acho que isto está a haver uma mudança radical no carnaval. Comparando aqui o carnaval mais tradicional, digamos assim, e o carnaval sénior, como é que fazemos aqui a comparação? Qual é o melhor? Este aqui é mais programado também? Isto não há melhor nem pior. Este aqui é um carnaval diferente. Isto aqui é um carnaval que nós, a nível de ensaios, é tudo muito competente, mas as idades também são diferentes. São pessoas que estão aposentadas, 70%, 80% das pessoas estão aposentadas, a qualquer hora podem fazer ensaios. O ambiente é outro, porque são pessoas com outros pensamentos, outros objetivos. Já sabe que no carnaval tradicional apanhamos muita gente jovem, pessoal, como é que vou te explicar? Tem muitas coisas em si, uns ainda vem aos ensaios, às vezes fazemos ensaios só com metade ou menos da metade. O carnaval da terceira idade, eu penso que todos os bailins a nível de ilha devem sentir isso. Todos os ensaios têm 90% das pessoas em palco. Agora, qual é o que é melhor, o que é pior, eu acho que isso não é o termo correto. Nenhum é pior, nenhum é melhor. Cada um é bom na sua linha. Aqui é bom na linha de terceira idade e no outro, já sabe que há mais inovação, mais vestuários mais requintados, outras músicas mais requintadas, mas cada um no seu ponto acho que são os dois espetaculares. O que importa é manter vivo o carnaval, não é assim? Exatamente, que vai se manter sempre. Isto é uma tradição que nunca acaba na linha de terceira, nem em todo o lado. Música, tours, carnaval aqui nunca mais acaba. Muito bem, muito obrigada. Vamos então ver o bailinho dos Centros de Convívio da Ribeirinha. O assunto não tem assunto e é da autoria de Hélio Costa. As músicas de Osvaldinho, as letras das cantigas de Osvaldo Lima, o guarda-roupas esteve a cargo de Maria Emília Gaspar, a elaboração da indumentária da mestre Marco Borges e os ensaiadores Osvaldinho e Osvaldo Lima. tem uma duração aproximadamente de 30 minutos. Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores, gente linda e honrada. Ordeira, gente linda, feliz e ordeira. Queríssimos espectadores e amantes do carnaval da nossa Ilha Terceira. Eu vou-vos falar com sinceridade. Este nosso grupo da terceira idade, do qual eu faço parte e me orgulho muito, todos nós somos amantes do carnaval. Mas este ano, isso correu tão mal, tão mal, tão mal, que temos um bailinho, mas o bailinho não tem assunto. Nós temos vergonha e de vergonha ninguém gosta. A culpa é toda, toda do Hélio Costa e eu vou-vos contar a verdade. Ou, com maldade ou inocente, o homem escreve um assunto de bailinho para toda a gente e esquece do assunto de bailinho para a nossa terceira idade. Ainda pensamos em parar. Sair com um bailinho sem assunto, isto não é normal, mas começaram aqui uns bailinhos coitadinhos a chorar e a perguntar se realmente não temos assunto, não temos bailinho de carnaval. Não. Tomamos uma decisão. Fazer um bailinho de carnaval só com a marcha, quadras da saudação, vamos logo para a despedida e marcha final. Olha, é o que temos, meus senhores, para vos apresentar e peço-vos perdão antecipadamente. Aqui, se alguém do bailinho não gostar, não vale a pena se zangar nem connosco brilhar e os homens não podem ficar no corredor da pã e incomodar toda a gente, as crianças não podem fazer barulho aqui à frente, os homens vão ao bar, bebem meia bola de aguardante e quando vierem para trás, vão trazer bifanas, cerveja, Coca-Cola para as mulheres, para as namoradas e para as sogras e vai ficar tudo contente. E quando o bailinho acabar, vocês vão dar muitas palmas à gente. Obrigado. 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 de gente amiga que eu vejo neste salão Através de uma cantiga faço a minha saudação Saudar é nosso desejo fazendo aqui um laço Deixo às senhoras um beijo e aos senhores um abraço Desculpados e junto que estamos neste festival Já fomos por cidade e hoje na terceira idade honramos o carnaval Mas um ano se passou e nós voltamos outra vez E o carnaval voltou para vir saudar vocês São esta sociedade que está na hora certa Pois passo o ano em dificuldade para manter a porta aberta De novo voltamos e junto estamos neste festival Já fomos por cidade e hoje na terceira idade honramos o carnaval Saúdo de forma especial a quem passa por más horas Ao doente do hospital que tenha rápidas melhoras E o imigrante que lá fora Lembra o dia que nos deixou Com saudade chora, chora Pelo berço que o embalou De novo voltamos e juntos e juntos estamos neste festival Já fomos por cidade e hoje na terceira idade honramos o carnaval Na escola primária dos tempos que já lá vão Debaixo da secretária a régua era a lição Quem bate uma criança Usando uma violência Usando uma violência Tira-lhe o pó da esperança e rouba-lhe a inocência De novo voltamos e juntos estamos neste festival Já fomos por cidade e hoje na terceira idade honramos o carnaval E ao jovem que foi estudar E deixou família querida Desejo que possa encontrar Muita sorte na sua vida E a quem não está a teu lado Mas que grande falta te faz Pois pois por Deus foi chamado que no céu descanse em paz De novo voltamos e juntos e estamos neste festival Já fomos por cidade e hoje na terceira idade honramos o carnaval A festa neste recinto Começa na alvorada O palco é bem distinto e a banda toca afinada Nossa festa e hoje na alvorada O palco é bem distinto e hoje na terceira idade honramos o carnaval E para não afadar muito às pessoas deste lugar Como não temos assunto não temos nada a apresentar E após a saudação a esta gente tão querida De certo que vamos caminhar então para a despedida Para a música por favor Já viste o que é que acabaste de falar É mulher agita-me ensaio Agita-me a porque queres por me estar a representar Ah que eu já cheguei bom pedido Ah grandecíssima vanhaca Chegando aqui para o peito meu Nunca fiz Ah que ela e quero te contar Eu vou te contar E tenho pensado muito com que cara nós vamos apresentar Em cima de um palco Um balizinho azul Olha e cá achas que isto é veneno Coisa igual não é coisa que eu estou Tu não veis que todo o meu homem está a ter meu sequinho boalho Pois olha se ele for no balinho É cá também viu Isto até que me está a crer Tu sempre foste meia tola e tu mesmo sequinha Vocês sabem o que é que a gente vai fazer O quê? Vamos enverquinhar a romerinha Era nunca Olha vas-me desculpar então Mas não és obrigado a ir no balinho Pois não Mas olha já que vocês vão E também não quero ficar em casa sozinhos Está-te muito boa A culpa é toda toda do Helio Costa Ele devia estar aqui em conjunto com a gente Para quando entrássemos no salão Ele ir à frente então E explicar às pessoas Que é que o nosso bal não tem assuntos Oh alvarinho Sim marinha Oh alvarinho chega até aqui para o peito meu Vai aprespei marinha Ai saudades que eu vou ter de mei conzinho Ai aprespei Bom dia vizinhas Bom dia Está um lindo dia de sala até que enfim Oh está Ah eu não faço Ah Kael Ainda sabia que tinhas um conzinho tanto fofo assim? Já o temos há cinco anos certamente Ele é neto de uma gata muito bem arraçada O quém? Um cão neto de uma gata? Os meus olhos nunca vi É bem arraçado Isto é como um filho para a gente Não queremos que ele falte nada É uma companhia extraordinária Ele é muito moego Muito atenhado Nós vamos elevá-lo à clínica veterinária Ele vai ficar duas semanas internado Oh com dientes Ah Kael Eu nunca soube que a quinzinho estava doente Me becas Não está doente Nós vamos de férias para o continente E não queremos que ele fique sozinho E na clínica Ele fica muito bem Custa só sem as perdias Mas lá o nosso becas tem um tratamento de categoria Deves ganhar a mão E o teu pai? Como é que ele está? Ele ainda continua-nos doutores O meu pai Agora está para lá Deitado numa cama sempre cheio de dores Cheio de dores? Velho, chatinho Olha o meu sou que está Que ninguém o pode atroar Ele até tem ciúmes de meio cãozinho E já não posso enxergar Pois coitado está para ali apenado A doença não é coisa boa Olha, desculpe perguntar Mas o teu pai onde é que vai ficar Nos dias que vocês vão estar em Lisboa? Fica em casa sozinho Olha, fica bem acompanhado Tem cama Casa de banco com banheira No armar tem Pau, manteiga e cinco litros de vinho Para aquilo que ele faz dá quanta coisa Olha, e se a morte o quiser levar Como leva tantas vidas Pois leve depois da gente chegar Que é para as nossas férias não serem interrompidas É interrompidas É mesmo respeita Os teus filhos têm que sair Pau, jicaia, acho que isto é vergonhoso Coisa igual nunca se constou Fica o pai em casa... Fica o pai em casa... Fica o pai em casa... O melhor que Deus nos podia fazer É transformar a gente em cãozinhos Para sermos tratados como deve ser Nós respeitamos muitos animais Mas é triste ver filhos a fazer aos pais O mesmo que estes fizeram Nós vemos cães e gatinhos Cobertos de mimos e beijinhos Coisa que os seus próprios pais nunca tiveram Pau, jes nós Ah vocês O que eu acabei de ouvir agora Eu cá só me apeteço chorar. Eu não sei bem se é verdade. Mas estava em ontem na mercearia a falar que algumas pessoas estão a fartar ver o carnaval da terceira idade. Pois, então, mas eu ouvi certas pessoas dizer por aí que os balinhos da terceira idade lhes estão a fartar e a tirar a saudade de ir ver nossas pelo carnaval. Mas há uma coisa que não estou a perceber. Por que é que essa gente vem ver os balinhos da terceira idade? Porque não ficam em casa a ver que lesão para quando chegar o carnaval então já sentirem a tal saudade. É uma pena, mas enfim até me causa certa desilusão. Mas eu tenho cá para mim que o carnaval feito assim só engradece a tradição. E há quem ache mal e há quem ache bem. Mas se não fosse o nosso carnaval e as touradas que a ilha tem éramos uma ilha cheia de tristeza com muitas que no mundo há e a nossa economia de certeza está a falar pior do que está. Concordo. E o carnaval da terceira idade para a ilha é uma mais-valia porque se vira na realidade até enriquece a nossa economia. Enriquece? E de que maneira? A nossa ilha percebe. Com muita gente que desdão e não. Pode não ser das mais envolvidas, mas em festas e bebidas não há quem nos bata o recorte. Mal a gente começa a ensaiar o comércio na ilha de Zatina. Começa logo os carros a rolar. É um tal gastar por aí de gasolina. E no carnaval começa a aparecer cá as mesas cheias. É dulces, é tardes, é filhosos, é produtos, é danqueiros. Ai, tanta coisa boa. E elas engordam em baleias. Mas está à frente daqueles garros. E as festeiras numa correria trabalham em noite e de dia para levar os bailins ao terreiro. Depois compra-se calças, vestidos, sapatos, chapéus e arranjos de vinte. Tudo isto a toque de dinheiro. Concordo. E é tudo feito com carinho e virtude numa esmerada amizade. O carnaval até dá saúde às pessoas da terceira ideia. Concordo, concordo, sim senhora. E não pense que isso é cinismo. Por exemplo, a minha mulher à Aurora ela anda sempre cheia de reumatismo. Mas quando se fala em ensaiar no bailinho da terceira ideia Oh! O reumatismo pega logo ao vigueiro. E os compromisos passam para um tarde. Depois, basta dar uns ensaios ao três. E o reumatismo desaparece de vez. Ela canta, ela dança. Ela vai para os ensaios para o cicleta. Se tiver chuva, ela leva o guarda-chuva numa mão e o prato na outra. Oh! E ela chega lá e ainda bebe quase uma garrafa de água ardente. O pior é quando o carnaval acaba. Aquilo até parece uma praga e o reumatismo aparece novamente. Também, depois... Ó, boias, ó... Vamos arreglar a sintonização, o ministério da Sábia... Os golaços estão a dormir... Os maços estão muito pesados nas paredes da dispensa. Tanta gente que a gente convidou, e até fizemos um jantar. A hora do trabalho chegou, não a posso nem vir para trabalhar. É sempre a mesma coisa... Ólvaro, antes de falarmos aqui à freguesia amada e essa gente honroada, é bom, falta-me aqui um tanto. É, o moleque é escatado lá depois. Vai para trás, para trás. É bom, mas esteira de macanada até coordenada com essas vetas bravas. Será que isso está tudo a se pôr a se pedras? Agora vá-lo para a freguesia honroada antes que a gente vai uma chapada. Como membro da comissão de festas desta futeira freguesia amada, queremos, com as nossas palavras modestas, agradecer esta gente honrada. E os que da sua casa saíram para, e como nós a comissão desejamos, para vir e aplaudir um grande artista que a gente da comissão contratamos. E para fazer uma festa melhor, fizemos um medidor dando-lhe à volta à freguesia. Deram-nos colados irreversados para fazer a festa para vocês. Parecia a ser pequenos de pão por deixo sempre a carteira vazia. Ah pá, mas a gente arranjou um grande patrocinador que nos deu uma festa de grande valor de cinco, cinco mil negros em dinheiro. Mas fomos para a cidade na que a mamãe comprar passagens para as mulheres e para a gente e fomos fazer progressões. E com o pressar que somos, compramos roupa igual para os mordomos para irmos na pressão. As mulheres compraram malas e cordões. Só restou dinheiro para os riões, por isso não temos a iluminação. Ah pá, mas fizemos uma grande viagem. Não colhamos para trás. Olha, a gente não pagou. O homem dos foguetes, a quem montou o coroio, a mulher da massa cevada, as recensas para os estampos e para as touradas. A comissão não tem dinheiro. Não paga os touros ao João Quinterno e a gente paga o IVA. Mas nós vamos ter uma grande apelação de um artista da revelação que se chama IVA Silva. Minhas senhoras e meus senhores, vamos receber de alma e coração as suas duas bailarinas de burro anão por serem diferentes. Vamos então aplaudir, porque o excedente está a vir e recebe-me um parabéns. Vem o Glorios! Vem entrar! Vem o Glorios! Vem o Spontão! Roça-me-nof! Vem o Glorios! Vem o Silver! A CIDADE NO BRASIL Ai, Filho! Ai, gente! Tem por aí! A Doutorão está toda engarrafada. Crede? Nunca vi tanta gente aqui para ver cá, aqueles cangaletes. Olha a tua opinião. A tua opinião é igual, igual à minha. Não é isso que esse povo merece e deseja. Se eu soubesse que era um imbecil, vai que vinha e não tinha dado um chocolate... Ou seja... A quem? A tua mãe foi estudar escolares. Pá, foi um espírito só. E tu? Foi bumbus? Com tanta artista que temos em Portugal. E vou pedir de volta às minhas gamas, todas à que me se houve. Ah, Céla! E isso tem-me feito tanto mal, já tomei três compromissos para a tanção. E anda-me aquele caniço comprido em cima de um pau capilar. Mais me parece um cagarro colorido. Dá-se as abertas a apular. E as dançarinhas que ele dá a mim, que só me dei a vontade para rir. A pequena, elas encontram-lhe sombão. Ele é que ninguém pode ouvir. Ah, Rita. Tu chega-te para aqui, poupa-lhe-me. Tu está calada. Tu já me reparaste bem o jeito delas. Já é? E eu ainda assim mesmo, velho, toda desengonçoada, ainda consigo dar uma arra bem. Muito melhor com o delas. Querias, não é que eu? Eu ainda assim mesmo, velho, toda desengonçoada, ainda consigo dar uma arra bem. Eu espero que não tenha aún se aben. Eu ainda assim mesmo. Eu ainda assim mesmo, velho. Eu ainda assim mesmo, velho. Eu ainda assim mesmo. Eu ainda assim mesmo, velho. Aqui está Aqui está Aqui está Elas cumpridam meu fogo Elas são lindas para mim Vivo na terceira Com minha alegria Gosto de brincadeira Oh, yeah! Vivo na turmaia Sou o gajo poleiro Gosto de coisas finas Palmas, meus amigos Para as duas bailarinas Como é que estão? Assim, 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 assim Elas cumpridam meu amor Elas são lindas para mim Elas são lindas para mim Oh, yeah! Tá bom! Obrigada, meu amor! Obrigada, meu amor! Muito obrigado, meu povo, querido e amado! Muito obrigado por estarem aqui! Vocês chocam esses pés no campeonato abaixo daqui! Ei! Não te esqueças de apresentar as tuas bailarinas! Sem esse, claro, tinha que apositar as minhas famosas banarinas! Rita Radinha, filha da minha pumbuinha! Obrigada, meu povo! Porque a ação, a ação! Eu acho que creio toda vocês! Meu povo, pá! Ai, Ivo! Chega-te aqui para o pé do meu! Dá-lhe um abraço! Que carteira! Um retrato com o tuico! Ai! O Ivo inquieta-se, quer saber-nos todas! Ai, eu! Eu também quero dar-me para cá essa perninha! Ai! Ah, vocês! Eu também quero ficar! Onde é que eu fico? Pois só estou aqui! Estou aqui! Ai, que lindas! Ai, que lindas! Ai, que lindas que a gente está! Ai, lindas! Ah, Ivo! O que é que tu tens aí? É o microfone! Ah, Ivo! Ah, Ivo! Tens que pegar uma música às tuas bailarinas! Ah, claro, Ivo! Que é a ação! Música! Música para as tuas bailarinas! Que a fã que eu tenho, duas no mar! Ai, Ivo! E tem para vocês chamar a minha irmã? Sim, claro! Ah, dá para dançar! O que é a ação! Uuh! Uh-huh! Um, um, um! Um, 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 um! Ah, ho! Ah, ho! Uuuh! Uh-huh! Ah, ho! Uh-huh! 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 É o fim da minha irmã! É o fim da minha irmã! Uh-huh! Uh-huh! Estou aqui, as vezes bem boas, Estou aqui, as vezes bem boas, Se quiserem ser que eu marcha, eu não sei o que você lua E eu não deixo a porta aqui, eu não deixo a porta Eu já comi o meu milhão, eu já comi a mancha Se a nota com a tia, porque a menina não deixa Eu já comi o meu milhão, eu já comi a mancha Se a nota com a tia, porque a menina não deixa Eu ja comi o meu milhão, eu já comi a mancha Eu ja comi o amarsteiro É eu que elita, oh leita, que elita está na vida espusinha Ói, acabou, ói Hum Eu não sou um cantor qualquer Mas são mais que um furacão. O que é que o nosso povo quer? Ação! Adeus, meu querido povo Que já passou clamocidade Lembro que já me fostes novo E eu caminho para a tua idade Então vivo um dia a dia Tanto amor que não é demais Pois a maior alegria É o amor dos nossos pais A ribeirinha a cantar E alma e coração Para o ano irá voltar Para animar o seu salão Ser mãe é manter no peito Em vez de um coração dois Um que sorri satisfeito Outro que chora depois Sentimento mais profundo Que os filhos a carinha O maior amor do mundo Que por vezes fica sozinha A ribeirinha a cantar E alma e coração Para o ano irá voltar Para animar o seu salão Vamos pensar bem a fundo E esquecer a nostalgia Pedir pela paz do mundo Para que haja mais alegria Que a nossa juventude Que a nossa juventude Não vá no mau caminho E tenha sempre a atitude De ajudar o seu salão De ajudar o mais velhinho A ribeirinha a cantar E alma e coração Para o ano irá voltar Para animar o seu salão Como o mar beija a terra O velhinho beija a criancinha Trazemos a linda senhora Com o nome de ribeirinha A alva filarmónica Que em Fátima tocou um dia De nome união católica Irmãos da croa da alegria A libeirinha a cantar E alma e coração Para o ano irá voltar Para animar o seu salão Trago o São Pedro com amizade Para quem o carnaval festeja Padroeiro da nossa comunidade Ladeira Santo Amar, Rua da Igreja Trago a hóstia do Sacrário Repleto de lindas cores E a Senhora do Rosário Da recreio dos lavradores A Ribeirinha a cantar E a Mãe e o Coração A Lá não irá voltar Para animar o seu salão Onde houver tristeza, fome e guerra Acolhe aquela gente e a dor é tanta E em cada pobre que há na terra Leva a paz humilde e santa Mas antes de seguirmos o caminho E nos perdermos na distância Deixo em cada velhinho Um beijo a recordar a sua infância A Ribeirinha a cantar E a Mãe e o Coração E a Mãe e o Coração E a Mãe e o Coração Para animar o seu salão E a Mãe e o Coração 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 A Ribeirinha a cantar E a Mãe e o Coração 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 E foi assim que terminou o barinho da pré-seguida da Beirinha, mais na Bandeira Grão. Só para chamar à frente os amigos, familiares e assim muita coisa. Uma grande salva de palmas para o barinho! Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.